Morar na Itália, imagina se você estivesse tranquilo. Foi muito bom ali. Os dois clubes que eu joguei é na Sicília. Então, para mim, eu gostei bastante de morar ali. Tempo, clima bom, praia. Então, eu vou aproveitar bastante também o extracampo. A única coisa que é ruim de jogar ali é que todo jogo também fora de casa tinha que pegar voo. Na Sicília, era só voo. Então, depois de três anos, isso cansou um pouco. Agora, aqui no Etihad, é a mesma pegada. A Arábia Saudita é grande pra caramba. Todo jogo fora de casa tem que pegar o voo. Só o time rival aqui, que é o Arli, que é da mesma cidade, claro, que daí a gente joga aqui. Mas você tem medo de avião ou não? Cara, assim, hoje eu não gosto muito, não. Eu já fui bem mais tranquilo, assim. Aí, depois que aconteceu lá com a Chapecoense, no mesmo dia, a gente foi fazer uma viagem. Cheguei no clube, daí a gente treinou, saiu a notícia, tudo, e a gente ia viajar pra voar no dia seguinte. E nesse dia, a gente vovou muito ruim. Passou um filme na minha cabeça, né? Daí, depois desse dia, nunca mais fui o mesmo. Daí, só foi piorando. E daí, uma das razões que eu saí da Itália na época, porque quando eu fui vendido do Palermo, eu tinha recebido algumas propostas da Serie A, da Udinese, do Quevo Verona, eu tava na Serie A ainda. E daí, fora o Charles, eu também ter oferecido mais dinheiro pro Palermo, eu optei de ir pro Emirados Árbitos, onde, na época, eu comecei com o Elton, né? Que tava no Goiás aí, o ano passado, que ele jogou comigo lá. E ele falou, aqui é só busão, só vou rasteiro. Eu falei, nossa, tô precisando dar uma relaxada. De avião. Aí, me ajudou, me ajudou a falar, não, é pra lá que eu vou mesmo. Qual?